Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito Ir pra terra prometida e lá viver Mas chegou no meio do deserto O povo reclamou querendo algo pra comer Moisés orou Junto com Arão Junto com Arão E aquele povo que estava no deserto Todos eles Deus alimentou com pão Deus não mudou E se Deus é o mesmo, então É certo mais que certo Quando você clama, Ele ouve a sua oração Ele inventou a lágrima rolar Jó tinha de tudo, mas depois viveu a miséria de um jeito em que quase ninguém viveu Jó chegou no fim do poço e lá no fim do poço Ele foi fiel e se arrependeu Jó orou e o Senhor ouviu a sua oração E tudo que Jó tinha perdido, Deus pegou e colocou tudo doendo em suas mãos Deus não mudou E se Deus não mudou E se Deus é o mesmo, então É certo mais que certo Quando você clama, quando você clama, Ele ouve a sua oração Ele vê tua lágrima rolar Ele vê tua lágrima rolar Mas Jesus chorou Jesus chorou E fez uma oração E mandou que Lázaro se levantasse Ele levantou e andou em sua direção Deus não mudou E se Deus é o mesmo, então É certo mais que certo Quando você clama, Ele ouve a sua oração Ele vê tua lágrima rolar Ele vê tua lágrima rolar Lembra aquele dia em que você se sentiu tão só Tinha alguém que tava lá Do seu lado Lembra aquele dia em que o mundo te abandonou Tinha alguém que estava lá E não te esqueceu Ele vê tua lágrima rolar 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 Ele vê tua lágrima rolar